A Espanha não escapa à onda de populismo e nacionalismo que tem varrido a Europa. O Vox foi a surpresa nas eleições andalusas e aponta agora ao Congresso. De acordo com as últimas sondagens, conseguirá seis ou sete deputados, três por Barcelona. A questão da Catalunha tornou-se um tema fundamental da campanha. Queremos a dissolução de um modelo autonómico. Aspiramos a um Estado unitário com um único Parlamento. Colocávamos à frente quem tentou um golpe de Estado quando o governo da nação, o governo de Rajoy, tinha permitido dois referentes ilegais. É normal que as pessoas vejam no Vox a única garantia da unidade nacional. Não me vão convencer de que algum dia a Catalunha seja independente. E se não se vota, tem de se ganhar. Ou ganham eles, ou ganhamos nós. A direita tradicional tem-se colado à agenda do Vox, mas as suas propostas parecem ser insuficientes. O PP nos ha deixado de lado a todos e não sabe para onde vai. O Vox é a nossa única opção. A retórica contra a imigração, contra o feminismo, contra as leis de violência de género ou a favor de uso de armas tem sido o suficiente para convencer uma franja do eleitorado. Há algumas coisas que não gosto, mas estou de acordo com o 99%. Com todo, com o 99%. Como se explica este sucesso, Jordi Amat indica vários fatores. Perante mudanças profundas relacionadas com a globalização, uma globalização sobretudo económica e que não se estruturou em termos políticos, foi criada uma desordem relativamente ao que tínhamos e que parecia ser uma ordem estável. Isto deu origem a reações claramente marcadas por uma identidade. O Vox não teria surgido com tanta força se não tivesse existido uma afronta à identidade nacional espanhola, que é algo que o processo também foi. Essa agressão nacional traduziu-se de uma resposta defensiva e agressiva com o objetivo de reprimir o movimento independentista. No entanto, os partidos que defendem a soberania da Cataluña negam qualquer responsabilidade na extensão do Vox. O auge do fascismo não é culpa do independentismo, não somos nós os culpados da chegada ao poder de Trump, de Bolsonaro, de Salvini ou de Orbán. Abascal é como eles, mas aqui. Após o polémico referendo, os vários partidos independentistas procuram o seu espaço no cenário político. A esquerda republicana rejeita qualquer coligação com a direita para chegar ao poder e não desiste de um referendo legal. Já o Juntos pela Cataluña defende o resultado do referendo de 2017 com unhas e dentes e rejeita qualquer pacto que não inclua a autodeterminação. A decisão está agora nas mãos dos espanhóis, que vão às urnas no dia 28 de abril. Música Música